Paulo Nobre é advogado, ex-piloto de rali e está prestes a completar sua gestão dentro do Palmeiras como um dos presidentes mais jovens, o mais jovem desde 32, com uma gestão histórica. Paulo, qual o tamanho desse grito que você está sentindo aqui de é campeão brasileiro depois de tanto tempo? A pressão é naturalmente grande no dia a dia, ganhando título e tudo mais. Mas quando você não ganha, a pressão fica absurda, absurda e, putz, trabalhou-se tanto nessas 36 finais que a gente disputou até agora. Tem só mais duas, com a possibilidade já na 37ª de a gente sair campeão dentro do Allianz Parque. É uma satisfação muito grande. Com que sensação que você sai no comando do Palmeiras, vendo a situação que você deixou o clube e lembrando lá atrás como você encontrou? Caso eu não tivesse logrado o êxito, talvez eu nem me respeitaria mais como gente. Se o Palmeiras cai em 14 e eu não me reelejo para poder trazer de volta e fazer tudo isso de novo, eu te falo que eu não me reconheceria mais como gente. Provavelmente eu não morasse mais nem no Brasil. Eu ia ter vergonha de me olhar no espelho. O que te incomoda quando falam isso? Ah, o Paulo Léo quando saiu também, porque o Paulo colocava dinheiro. Me incomoda um pouco as pessoas acharem que o Palmeiras deu certo, ou que está colhendo todos esses frutos em 15, em 16, porque eu continuo financiando. Isso não é verdade. O clube, desde 2015, já começou a me pagar de volta todo o dinheiro que foi aportado. Eu herdei muito dinheiro e consegui multiplicar, quer dizer, eu não tenho insegurança com relação... Agora, a maldade das pessoas, ela existe, a ciência, os cães ladam e a caravana passa. Eu vejo todos esses jogadores muito, muito importantes. E um Gabriel Jesus, que acabou sendo a maior venda do futebol brasileiro na história. Quer dizer, que orgulho, ele veio do Palmeiras. E que legal, ele quis continuar jogando o segundo semestre para ser campeão brasileiro pelo Palmeiras. E não tinha como segurar ele mais, né? Não tem como. Você chegou a conversar com ele? Sim, mas se vem uma proposta muito boa para o clube ir para o jogador e você não vende, você perde o jogador. Porque se a proposta só é boa para o jogador e não é boa para o clube, ele até, até entende. Faz um bico desse tamanho, mas até entende. Mas se a proposta é boa para os dois, ele não entende por que o negócio não acontece. Tem esperança de contar com o Cuca? As decisões, a partir de meados de dezembro, passam a ser do novo presidente. E aí é uma pergunta que tem que ser feita a ele. Tem que também perguntar para o Cuca o que ele quer fazer o ano que vem. Tem que ser respeitado também. Agora, o Cuca, ele quando foi eliminado, né? Quando o Palmeiras foi eliminado do Paulista, ele falou, ele deu uma entrevista para a gente, né? Você se lembra disso? Eu vou te mostrar o vídeo. Podia ficar quieto aqui e não falar nada, mas... Nós vamos ser campeão brasileiro, nós vamos buscar, não é demagogia nem ofensa. A personalidade do Cuca é essa. Ele passa isso para o grupo, ele passa isso para a gente. Concordo, acho que tem que ter muito respeito e foco também, mas você concorda com o Cuca? Com a profecia do Cuca? Acho que a gente está muito próximo. A gente sabe que o futebol às vezes prega peças, e é por isso que a gente não pode dar oportunidade para que essas peças sejam legadas agora. Eu acho que a gente tem que fazer o que a gente fez até agora e caso a gente ir logo em êxito, o título é uma consequência. Boa sorte. Obrigado. Obrigada. Valeu. Obrigada. Obrigada.